Chegamos aqui no destino final aqui do nosso rolê de hoje Rapaziada veio aqui, tamo aqui na praia A maioria dos caras vinha de macacão O pessoal vai ficar aí O pessoal vai ficar aí Vamos Olha aqui, ó Aí ele morreu lá, os caçucos morreram Ontem, caralho, eu quero ver uma vez Sem falar da outra CB1000 que roubaram na agência lá O Sérgio Mossa Aí enfirmei, aí peguei e vim chegar pro lugar lá Tilei, o voo, o voo tá triste Muito triste Obrigado 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 Obrigado